O evento, o Centro Histórico de São José. Todo mundo sabe, conhece o nosso Centro Histórico e sabe as suas necessidades e o momento em que ele atravessa a dificuldade que nós atravessamos. É uma área lindíssima da nossa cidade, é uma área que respira cultura, respira lazer, respira entretenimento, é uma área que nós temos que aproveitá-la de uma maneira muito mais inteligente do que venhamos aproveitando até então. Já pedi aos nossos secretários que organizem preferencialmente os nossos eventos aqui no Teatro Adolfo Melo, que é um dos teatros mais bonitos que nós temos a nível de Brasil pelo seu significado, pelo seu simbolismo, pelo seu valor histórico e pelo seu valor como obra e como obra da cidade de São José. Então já pedi, já determinei que fosse feito dessa maneira para que nós tenhamos aqui a utilização desse complexo do Centro Histórico de São José. A careta foi muito bonzinha, quando disse que nós vamos buscar a revitalização. Mas a revitalização não é a pintura, não é passar uma mão de caiação aí de cal nos prédios públicos, botar uma iluminaçãozinha diferente e tal, para que nós tenhamos a revitalização desse local. Já pedi aos nossos projetistas que elaborem um projeto de recuperação dos prédios com valor histórico do Centro de São José, que não seja aquela que a gente fica dando ingestãozinha na madeira cheia de cupim, mas que também não seja aquela reforma que a gente fica ali dando a mão de caiação e depois entregue dizendo que revitalizou essa área, que é uma das áreas mais bonitas, não só de São José, como do Estado de Santa Catarina. Então isso vai ser feito. E já no Natal desse ano, nós já vamos ter muitas boas notícias aqui no Centro Histórico. Eu quero fazer o Natal aqui, preferencialmente, que ele vai iniciar o Centro Geográfico da nossa decoração, iluminação de Natal, nosso projeto de Natal para São José. Ele vai começar aqui pelo Centro Histórico e daqui ele vai irradiar para os outros bairros do nosso município. E isso aqui nós precisamos não só preservar, mas precisamos trazer para cá também outros atrativos, precisamos trazer a população para uma área agradável, uma área bonita, uma área onde ela sinta prazer, onde ela se sinta bem. E nós precisamos valorizar e trazer esses eventos como o Festival de Inverno aqui, que a Mariângela e o Sérgio Rocha estão trazendo para o nosso Centro Histórico do município de São José. De minha parte, de parte da Prefeitura, tem nós aqui, alguém para ajudar a fazer o sucesso desse evento. Porque aqui nós vamos ter dança, nós vamos ter cinema, nós vamos ter teatro, nós vamos ter o que mais, Sérgio? Feira do Livro. Nós vamos ter uma série de eventos, uma série de atrações, para que a gente possa dizer que realmente nós estamos num local que respira cultura e que merece de todos nós uma participação mais direta, mais decisiva nesse processo. O Beco da Carioca, que olha, não fiz uma promessa de campanha em lugar nenhum, eu acho, do nosso município. Eu acho que por isso mesmo que eu ganhei a eleição aqui, que eu não prometi absolutamente nada, a não ser fazer uma administração parecida com a administração que o meu irmão tinha feito aqui na cidade de São José. Mas o Beco da Carioca, aquilo lá nós vamos arrumar. Aquilo ali nós vamos deixar. Vamos aproveitar a potencialidade turística, cultural, que tem o Beco da Carioca, o atrativo que é a água da fonte do Beco da Carioca. Nós vamos fazer realmente que aquilo se torne uma atração turística da cidade de São José e traga as pessoas para cá. A todos os presentes, meu muito obrigado, sejam bem-vindos a São José, todos são daqui, evidentemente. Mas parabéns aos organizadores desse evento, Conte Conosco, e a Prefeitura parceira dessas iniciativas, dessas grandes ideias que visem a valorização da cultura do nosso município. Obrigado. A todos vocês, então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Os sintam-se todos muito à vontade. E quem quiser maiores informações sobre o evento do Festival de Inverno de São José, nós estamos aqui na Fundação Municipal de Cultura e Turismo. aqui na outra praça, na praça de cima, só chegar ali, que nós teremos as informações para vocês. Muito obrigado. Fiquem à vontade.